Pra entender o que eu quero, eu vou ter que soletrar Eu quero um F, eu quero um A Eu quero um R, outro R, mais um A Eu quero um F, eu quero um A Eu quero um R, outro R, mais um A Eu quero é farra, somente farra Durma e bebaço no colchão de mulherada Eu quero é farra, somente farra Soltar foguete e nunca mais voltar pra casa Eu quero é farra, somente farra Durma e bebaço no colchão de mulherada Eu quero é farra, somente farra Soltar foguete e nunca mais voltar pra casa Aê, moçada! Eu quero farra aqui em Curitiba Com meus amigos me chamando, bora secar uns litrão Vou ou não? Posso não? Minha mulher não deixa não Ela quer e perguntou se eu também quero voltar Pra entender o que eu quero, eu vou ter que soletrar Eu quero um F, eu quero um R, outro R, mais um A Eu quero é farra, somente farra Durma e bebaço no colchão de mulherada Eu quero é farra, somente farra Solta foguete e nunca mais voltar pra casa Eu quero é farra, somente farra Durma e bebaço no colchão de mulherada Eu quero é farra, somente farra Solta foguete e nunca mais voltar pra casa Eu quero é farra, somente farra Durma e bebaço no colchão de mulherada Vai ser piseiro mesmo.